Sim, senhores, estou dando para todos aqui. Ok, esse daqui é enunciado. O primeiro exercício que é sobre um teste de hipótese. Eu já acelerei aqui um pouquinho, né, pensando, justamente, levando em consideração o tempo, tá? Ó, uma empresa de processamento de laticínios declara que a variância da quantidade de gordura no leite integral processado por ela não é mais que 0,25. Está dando para ver, né, gente? É, 0,25. Não mais, percebe? Então, tome cuidado, né, interprete bem. Se não é mais, ele fala que é 0,25 ou menos, né? Então, a empresa faz essa afirmação. Você suspeita que essa afirmação esteja errada, ou seja, pode ser que seja mais, né? E descobre que uma amostra aleatória de 41 containers, o N41, tem uma variância de 0,27. Ou seja, pela amostra, tudo indica que pode ser. Que essa variância, né, que o nível de gordura, a variabilidade da gordura do leite seja maior que 0,25, né? E aí, ó, você precisa verificar se há evidências para rejeitar essa afirmação. Ou seja, você se impõe e fala, olha, não, você está me dizendo que me vende um leite menos gorda do que ela realmente é, né? Com uma certa chance de você estar enganado, né? Porque sempre podemos estar errados, né? Que é de 5%, o erro tipo 1, né? Fácil, temos dois caminhos. Vocês vão ver que é muito simples. É mais simples ainda que para o caso da média. Temos o teste convencional e temos o p-valor, né? O teste convencional, né? Aliás, para ambos os casos, a primeira coisa que você faz é especificar as hipóteses. As duas. Uma delas não é suficiente. Por quê? Geralmente você não vai ter isso. Então, se eu te dou só isso, o que você vai querer provar? Você não sabe. Aqui embaixo pode ser menor, né? Ou pode ser diferente. Então, primeira coisa. Bom, se for igual, vai ser suficiente para eu rejeitar aquela afirmação, não é? Porque ele me fala que não é mais do que, né? Tá certo? Portanto, a hipótese alternativa é nesse sentido, né? O maior. A estatística, como é um texto sobre a variância, nós utilizaremos, isso é mecânico mesmo, a distribuição aqui, quadrado, com n-1 graus de liberdade. O que é que o n é o tamanho da amostra, porque n-1 está explicado lá na videoaula, né? Percebe que o s², que a variância não viessada amostral é dado. O n é dado e o σ² é dado pela hipótese nula. Porque em um primeiro momento você assume que esta afirmação é correta e faz suço. Percebe que aqui a hipótese nula sempre tem o igual. Sempre. Se não, que valor que você usa para a variância, né? Essa é a sacada do teste. Então, aqui, nós temos como calcular a estatística observada, né? Se eu sigo o procedimento convencional de um teste de hipótese, se eu vou construir a região crítica, né? A minha região crítica. A minha distribuição, que quadrado, lembra que não tem como ter valores negativos, porque ela é uma variável a partir de somas de quadrados. Todo valor elevado ao quadrado é positivo ou zero, né? E ela é meio assimétrica, né? Daquele jeito. Para valores muito acima de 0,25, concorda que eu vou suspeitar desta afirmação? Se me desse, por exemplo, uma variabilidade na amostra de 0,75. Nada a ver com este valor dado pela hipótese nula, né? Então, quanto mais à direita da distribuição, né? Eu tiver de informação na minha amostra, mas eu vou suspeitar da veracidade da hipótese nula. Por isso que a minha região crítica é composta por valores à direita da distribuição. Né? Percebe aqui, mecanicamente, se a hipótese alternativa é maior, então a minha região crítica vai estar à direita da minha distribuição. Tá? Daí, ó, o que que eu faço, então? Bom, se eu tenho um valor amostral aqui, ó, nesta região, pode ser que esse valor da amostra ainda tenha sido gerado por essa distribuição especificada por essa hipótese nula. Eu posso me enganar, né? Posso chegar a uma inferência errada. Por isso que esta área em verde representa essa chance de eu errar, né? A partir de uma evidência que caia nesta região. Né? Se esse valor observado, então, se eu tiver aqui um x, um q quadrado observado na amostra cair aqui, eu vou rejeitar a hipótese nula. Tendo ciência de que eu posso estar me enganando com uma chance de erro tipo 1 de 5%. Por isso que esta área em verde é alfa. Certo? Como é que eu acho esse valor crítico aqui? Bom, aí, ó, é um quantil, começo com q, a função é q quadrado, explico na videoaula, por isso que tenho aqui o q, esse q de square, né? O q square no inglês. Aqui vem como argumento a área esquerda, né? Da distribuição. Se isso aqui em verde é alfa, a área esquerda vai ser 1 menos alfa. Por isso que aqui vem 1 menos alfa. E eu esqueci aqui dos graus de liberdade. Defino, calculo a estatística na amostra, verifico se cair dentro da região crítica ou rejeito a afirmação, o que significa, então, que o nível de gordura, a variabilidade, né, do nível de gordura no leite é maior do que a impressa afirma. Esse é um caminho. Por p-valor. Bom, se a amostra cai aqui, a evidência na amostra cai por aqui, bom, qual é a chance da distribuição me gerar essa amostra? Se for muito esquisita, ou essa amostra é uma amostra alien, ou essa distribuição que está errada, né? Então, você calcula a chance dessa amostra, uma amostra mais extrema acontecer. Como a minha região crítica está aqui à direita, e quanto maior o valor, mais vou suspeitar da hipótese nula, eu vou calcular a chance de acontecer o x, o que quadrado, ou a amostra saindo a mais extremas, né, como? Como p-valor. E como que eu calculo esse p-valor? Esse p-valor, eu vou descer aqui, vou criar uma outra figurinha, só para ver se dá para entender de vez, hein, Júcia? Presta atenção aqui, ó. A minha amostra está aqui, ó. Esse daqui é o que quadrado observado. Eu quero ver qual é a chance dessa amostra acontecer. Se for muito raro, a distribuição está errada, então a hipótese nula está errada. Rejeito ela. Chances de acontecer amostras mais esquisitas ainda, pior, né? Então, eu quero calcular essa área aqui, ó. Só que o R, né, a partir desse valor crítico aqui, ou desse quantio, me dá essa área aqui. Né? Então, eu vou calcular por complemento. Se essa área aqui é um quantio, é um p da distribuição aqui quadrado, desse carinha aqui calculado, com n menos um grau de liberdade, vou chamar isso aqui de probe, aqui para não escrever tanto. Então, essa área que me interessa vai ser um menos probe. Isso é o p-valor, né? Se esse valor estiver abaixo desse alfa, eu vou estar dentro da região crítica, eu vou rejeitar a hipótese nula. Mas nem preciso calcular, neste caso, a região crítica. Basta comparar com esse valor. Então, se esse p-valor me der 1%, é inferior ao alfa. Vou rejeitar a hipótese nula. Se esse p-valor me der 20%, uma chance razoável é dessa amostra a amostras mais extremas acontecerem. Então, essa distribuição parece que está correta, eu não rejeito a hipótese nula. Eu resumi duas aulas praticamente aqui, inteiras, né? Então, vamos ver os valores. Vou aqui para o meu R. Deixa eu ver onde que está o exercício aqui. Temos todas as nossas informações que eu já passei aqui, né? Porque estamos demorando um pouquinho, né? Tenho a hipótese nula, a hipótese alternativa. Passei aqui tudo o que eu fiz lá no meu quadro, né? Tenho a estatística aqui quadrada. Vou rodar tudo aqui de novo porque não lembro se eu rodei. Ó, a estatística aqui quadrada me dá 43,2. Né? Primeiro, por p-valor. Lembra aqui, ó? Isso aqui é a área esquerda dessa evidência na amostra. Eu quero o complemento porque eu estou olhando para a cauda direita, né? Então, eu vou calcular esse p-valor pelo complemento. O 1 menos o p-tisque. Né? Não esqueça dos graus de liberdade. Né? Esse p-valor vai me dar 34%, 33,6. Totalmente razoável, né? Não é amostra alien coisa nenhuma. Então, tudo indica que a distribuição que nós assumimos está correta. E qual que é essa distribuição? É essa aqui quadrada com N menos 1 a partir da nossa hipótese nula. Portanto, pelo p-valor a 5%, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Significa que a empresa está falando a verdade. Tá? Pelo teste convencional, o que que eu precisaria? Bom, definir as hipóteses nula alternativa, eu sei qual que é o instrumento que eu vou usar, vou usar aqui quadrado com N menos 1 grau de liberdade, eu tenho evidência na amostra, mas preciso construir a região crítica. Para isso, eu calculo o quantil, né? Começa com Q de quantil, x que é da função que é quadrado, da distribuição que é quadrado, o 1 menos alfa, lembra? Isso está aqui, ó, se isso aqui é alfa, para achar esse valor crítico para o R, eu tenho que dar como input essa área aqui em branco, que vai ser o complemento, então vai ser 1 menos esse alfa, né? Tenho aqui com N menos 1 grau de liberdade, calculo esse valor crítico e tenho que ele é igual a 55,7, ou seja, para valores daqui quadrado maiores ou iguais a 55,7, eu tenho evidências para rejeitar a hipótese nula. Qual que o valor observado na amostra? 43,2. Não pertence. A região crítica. Então, de novo, eu não rejeito a hipótese nula como a gente já tinha visto pelo p-valor, tá? Então, são duas formas de testar a mesma coisa. Veja que, neste caso da variância, o p-valor é mais rápido, né? Porque você não precisa calcular esse valor crítico. É mais simples. Em econometria, você só vai usar p-valor, meu amigo. Então, tudo bem se você tem dificuldade em calcular o poder do teste. O software vai fazer isso para você. Mas você tem que entender o p-valor. Teste de hipótese e p-valor. Tá? Você entendeu isso? Você vai até econometria 2, meu bem. Sossegado. Tá? Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Eita, teve gente que vazou, hein? Bom, vai ficar gravado, né? Nenhuma dúvida, galera? Não, verdade, Jússi? Ok. Bom, eu vou para o último exercício, que é sobre a média com variância desconhecida. É de novo, gente, praticamente, o procedimento é o mesmo, você vê que não muda, né? Com relação aos textos que você já conhece, tá? Se tiver dúvidas, me fala, tá? Que eu não estou vendo de novo os comentários. Ó. Os salários dos funcionários de uma empresa apresentam uma média histórica de quatro salários mínimos. A média histórica, então, aqui, ó, de quatro salários mínimos. Uma política de aumento de salários mais baixos visa diminuir as diferenças salariais. Se visa diminuir as diferenças salariais, então, se supõe que a média é para aumentar, né? Porque os valores menores não vão ser tão menores assim, né? Implementando uma distribuição salarial melhor. Após algum tempo de execução dessa política, uma amostra aleatória de 25 salários, o N25, forneceu média 5, nessa amostra. Então, isso aí, o X barra, né? E desvia o padrão de 1,2. Não é o sigma, é o S. Né? É o desvio padrão amostral e presta atenção que é o S, não é o S ao quadrado. Né? Teste é o nível de significância de 5%, alfa 5%. Se houve aumento no salário médio da empresa. Aqui já te diz como vai ser a hipótese, né? Se houve aumento. Se ficou igual, não houve aumento. E te perdem o nível de confiança, que é o gama 95%, só para a gente lembrar, né? O que a gente já conhece que é outra forma, né? De testar também. Né? Hipóteses. Então, muito bem. Se se manteve igual, a política salarial não deu certo. Se aumentou, então eu vou ter que rejeitar a hipótese nula. Percebe? Então, essas são as nossas hipóteses que definem o teste que precisamos fazer. Tá? Como eu não tenho sigma, isso aqui é diferente do sigma ao quadrado. Eu não tenho, né? A variância populacional. Então, a gente vai usar a estatística T, que tem uma distribuição T de student com N menos 1 graus de liberdade. Como é que essa é a estatística? Igualzinho a estatística Z, com a diferença de que no denominador você não tem o sigma, você tem o S, né? Porque você não tem, de fato, o sigma. Né? Então, no numerador, você tem uma variável aleatória. No denominador, você tem outra variável aleatória. Isso aqui não é igual à variável normal padrão. Não é. É diferente. Eu tenho outra distribuição. Parece anormal? Parece. Por um N bem grandão, em termos de probabilidade, a gente dá muito parecido. Né? Mas o certo é usar essa T de student. Tá? Normalmente, a gente usa ela. Muito bem. Ó, novamente, o teste unilateral, aqui é o maior, então, você automaticamente já pensa, minha região crítica está à direita. Né? Por quê? Porque valores muito distantes do valor central, né? Do zero, vão me levar, né? A rejeitar a afirmação de que a média é 4. Né? Porque se fosse 4, né? Eu teria valores mais raçoáveis, né? Então, a gente precisa calcular esse valor crítico aqui. Né? Como eu tenho essa região crítica aqui, e ainda eu posso obter estatísticas aqui, bem longe do valor central, com essa hipótese nula verdadeira, né? Embora me levem a rejeitá-la, né? Essa área em verde, então, representa esse meu erro tipo 1, que é a chance de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Né? A minha região crítica é composta, então, por todos os valores de estatística T que eu possa observar na amostra, maiores que esse valor crítico. E, novamente, né? Usando a geometria aqui da nossa distribuição, a gente sabe, né? que se eu quero calcular uma probabilidade, aliás, um valor crítico aqui, né? Esse valor crítico é um quantil, então, vou usar a função que começa com Q, a distribuição é a T de Student, então, segue aqui do nome da distribuição no R, que é T, e eu coloco aqui, né? A área à esquerda desse carinha aqui, né? Então, não é alfa, é 1 menos alfa, né? O complemento com N menos 1 graus de liberdade, né? Calculo esse valor crítico, observo a evidência na amostra e tomo a decisão. Por P-valor, também posso, né? Te recomendo até que você treine, né? Com ambos, até porque isso aqui você vai usar a avessa depois. P-valor, de novo, olhe o valor na amostra, suponha que esteja por aqui, que isso seja aqui o meu ter observado, já que o teste unilateral à direita, eu preciso calcular a chance dessa evidência acontecer ou de evidências ainda mais extremas. Se for muito raro, eu vou estar dentro da região crítica, então eu vou rejeitar. Mas não preciso calcular a região crítica, tá? Eu só vou ver a chance. Se essa amostra for muito alien, eu vou rejeitar a hipótese nula porque ela não vai estar correta, a distribuição não vai ser a correta, né? Calculo como? Novamente, né? Eu quero calcular essa área direita desse valor crítico, né? Mas o erro de as funções que me calculam as probabilidades no erro me dá na área à esquerda, né? Então eu vou calcular esse p-valor pelo complemento. Vai ser sempre assim? Não, minha gente. Você tem que ver como é que é o teste, né? Como são as tuas hipóteses. Pode ser que seja a área esquerda mesmo que você precisa. Se a hipótese alternativa for, por exemplo, mi menor que um valor, a tua região crítica vai estar esquerda. O teu p-valor vai estar provavelmente posicionado esquerda, né? Então, você não precisaria dessa parte aqui do um menos, né? Então, para, pensa um pouquinho ali o que você precisa. Faz o teu desenho na mão para você se posicionar e ver o que efetivamente você precisa calcular. Você vê que eu sempre uso aqui, o quadro branco, né? Para eu mesma ali me localizar, né? E ver o que eu preciso calcular, tá? Não é pecado. Ok. Então, eu passei tudo isso aqui de novo no R, né? Temos aqui as nossas informações, né? Dadas ali pelo enunciado. As minhas hipóteses nula e alternativa, né? A média é 4 ou a média maior que 4? Se a política salarial deu certo, eu vou rejeitar a hipótese nula porque a média vai ser maior que 4 agora, né? A estatística T, né? É o nosso instrumento para a gente elaborar o teste com distribuição T de student com N-1 grau de liberdade. Acho o valor crítico no mecanismo convencional de teste de hipóteses como a gente já colocou lá no quadro ou aqui tem a função que é T, U-alfa e N-1 grau de liberdade. Esse valor crítico para depois você treinar vai dar 1,71. Então, se a minha estatística na amostra for maior que 1,71, eu vou cair na região crítica, portanto, eu vou rejeitar a hipótese nula, né? A estatística observada na amostra, 4,16 é maior que o valor crítico, né? Então, eu estou na região crítica, eu caí lá na área verde no nosso gráfico. Portanto, nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as políticas salariais deram certo, né? A gente tem gente que ganhava muito pouco e agora não está ganhando tão pouco assim, né? Por P-valor, por P-valor, perceba que eu só preciso calcular a estatística observada, novamente, eu não preciso calcular esse valor crítico, né? Por isso que o P-valor é mais usado, você reduz um passo no teste. calculo esse P-valor como a gente já explicou no quadro e tenho um P-valor pequenininho, pequenininho, multiplica por 100, isso vai me dar 0,01%, né? Então, a chance dessa estatística acontecer é muito rara. Ou ela é esquisita ou a minha distribuição está errada, né? No caso, nós assumimos que a distribuição então está errada, né? Portanto, a gente rejeita a hipótese nula. O que significa que a distribuição está errada? Que a média não é 4, é outra, né? Porque se fosse 4, a chance dessa amostra acontecer seria maior, tá? O que mais? Para fechar, né? Precisamos calcular o intervalo de confiança 95%, né? O gama 0,95. O que nós precisamos? 95% está no corpo, 5% sobre 2 à esquerda, 5% sobre 2 à direita, fora do meu intervalo. Então, com isso eu defino o valor crítico. Lembra que o tamanho da minha redinha para eu capturar o valor real do parâmetro? Revisa, tá? Calculo esse valor crítico considerando o nível de confiança gama 95%, eu vou ter um T crítico menos 2, é negativo, né? Então, você tem que ter cuidado na hora que calcula a margem de erro. O que é a margem de erro? É esse valor crítico em valor absoluto vezes o desvio padrão da média amostral, porque o intervalo de confiança para a média, lembra disso? Só que eu não tenho sigma, né? Lembra que era sigma sobre raiz de N? Não tenho sigma, então eu vou usar o melhor que eu tenho, que é o S, né? Por isso que a gente utiliza aqui o TC, não a normal padrão, né? É sempre assim, gente, sempre que você usa o desvio amostral, você vai usar a T de student, tá? Em tudo, em tudo, até para calcular o tamanho de amostra, tá? Com isso, a gente calcula o nosso intervalo de confiança. Como é que era calculado? Era o valor pontual, que era a média amostral, menos mais a margem de erro. E o nosso intervalo de confiança, dá de 4,5 a 5,4. Novamente, esse intervalo não contém o 4. O 4 está fora, né? Então, tudo nos indica, seja por pê-valor, seja por texto de hipótese ou por intervalo de confiança, que a média não é 4, né? Portanto, você rejeita das três formas a hipótese nula. Tudo é a mesma coisa, gente, então não entre em pânico, tá? Parece ser muita coisa, mas se você parar um pouquinho e linkar as coisas, você vai ver que é tudo a mesma coisa, tá? Pessoas, vocês têm alguma dúvida? Foi um pouquinho rápido dessa vez, mas eu fiquei preocupada com a conexão, eu estou tendo problemas sem caça, principalmente quando eu sou vídeo a partir das 5, todo dia, né? Mas vai ficar gravado, eu vou subir lá no YouTube, se você quiser aí ver com mais calma, revista, claro que pode falar, Thales, tá? revissem, tá? Aprendam, aprendam, gente, porque é isso que você vai levar para o resto da vida, tá? E você vai usar em econometria, você vai poder usar na sua iniciação, quem sabe lá na frente, na sua pesquisa, no seu TCC, no seu projeto de IC, enfim, tá? A aula acaba aqui, vou parar de gravar, já era para ter parado, né? Vou interromper o compartilhamento e vou interromper a gravação. aqui, tchau,